Que Adão era um cara feliz, qual o texto que diz que Adão pediu uma mulher para Deus? Tu já viu? Adão falando, Senhor, puxa, estou tão insatisfeito, ele não está insatisfeito, está no Éden, lá é um lugar perfeito, Adão não está sozinho, tem solidão no Éden, não gente, lá é perfeição, Adão feliz, resolvidão, era o tal do Adão, realiza Adão, satisfeito, bonito, inteligente, botânica, zoologia, você vê que ele botou o nome nos bichos, os bichos, não tem o nome direitinho, você olha para a vaca, não tem cara de vaca, já imaginou, vaca chamando macaco, não ia dar certo, então Adão sabia o que estava fazendo, era um cara entendido, culto, feliz, eu acho que Deus olhou para ele e falou, Adão, Adão, tu é feliz demais, tua felicidade está me incomodando, vai dormir que eu vou arrumar um problema para tu, cabra.